Vai, vou jogar o filho, mano, senão não vai ter boiá não Você é o bicho ao mesmo, hein, doido Aqui é o melhor Foi mal Tomar no teu cu Ai Cara, para Ai Ai Ai, velho, ai é um highlight de negócio de assistir Muito obrigado Eita Eu dei e tomei, troca Foi o capa reverso, dá e toma É um capa, porra, bicho burro da porra, mano Não fica no meu caminho porque o deus do capa não irá perdoar nenhuma cabeça Nossa, Jeff de esquerda arrancou ali o maxilar Já ficou vendo borboletas Vambora, Jeff de esquerda já caiu desmaiado lá Porra Aí tem condição não, minha tropa Nossa, que tapa Tapa no peito Não, 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 isso não O bicho é bom mesmo, pô, o bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça Nossa, que acertou o mal no rato Esse cara tá de regedite, mano Corre, 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 corre Ué, esse cara tá passando aqui em casa correndo agora? Olha se não é aquele garotinho que adora girar a tela parecendo um helicóptero Eu? Nada a ver Nossa, assim Nossa, a sense desse cara tá insana Ei, isso aqui é regedite Ah, aqui não tem condição não Que desgraça Misericórdia Eu sou o melhor E aí, doguinho? Eu sou o melhor 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 E aí, doguinho é o melhor